Ele vai potenciar a diversidade. Quem é que está disponível para saber um bocadinho mais sobre isto? Ó, já está ali, olha com as mãozinhas no ar. Por isso, uma salva de palmas para o professor Wallace Lima. Eu acho que era preciso com mais força. Ele não sentiu. Com mais força. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite já, né? Boa noite, né? Boa tarde, boa noite. E nesse prazer estar aqui, fechando esse congresso, agradecer a Ana por essa atitude, né? Dessa realização, desse arquivo extraordinário, a gente está trazendo conteúdos tão transformadores esses dias aqui. Certamente vocês vão sair daqui completamente. O cérebro vai sair daqui. Opa! Bom, então, certamente, o cérebro de vocês já não é o mesmo que chegou aqui e não vai ser depois da minha palestra. Porque nós vamos também trazer conhecimentos para vocês que vai mobilizar novas possibilidades dentro de vocês, né? Então, essa temática da felicidade, eu falei rapidamente aqui, é algo que tem muito a ver com a minha história de vida, porque em determinado momento eu, como educador, sou engenheiro eletrônico. Como falei aqui no primeiro dia, eu sou físico quântico de coração, deixei em engenharia, penso na física por mais de 20 anos. E uma das questões que me chamava a atenção é que eu nunca tinha tido uma aula sobre felicidade. Então, eu trinei esse caminho de buscar compreender o que é a felicidade, também compreender a percepção das pessoas sobre a felicidade. E... Opa! E essas informações acontecem, né? Frequências, não? Acontece. Acontece. E aí, você consegue? Você vai ver a minha posição? Ok? Bom, eu vou. Então. E aí, eu fui exatamente, dentro desse contexto, eu percebi que nós nós fomos faltados em cima de muita... de muitas informações, de muitos conteúdos. E aqui eram muitas coisas... Então, eu fui percebendo como todo ser humano, a gente aprende empíricamente, primeiramente, na relação com os nossos pais, com os nossos professores, com os familiares em gerais, com a nossa família, né? E a gente vai descobrindo o mundo, né? Então, o mundo é uma... é uma caixinha de surpresas, onde nós vamos, principalmente, nesses primeiros sete anos, como o professor Marcelo Pereira, o professor Marcelo Peluso, né? Explicou. A neurociência mostra que, nesses primeiros sete anos, quando nós somos preponderantemente governados a nível de sério pelas ondas téticas, né? Então, nós temos uma capacidade muito grande de fazer download das experiências que nós tivemos, né? E nós acreditamos naquilo, e nós somos muito efetivos, somos muito criativos, né? Então, é uma época, assim, extraordinária e que faz parte da nossa trajetória de aprendizado pela vida, onde nós vamos cultivando, tanto espelhando os talentos e as limitações dos nossos pais, e das pessoas que nós convivemos, e nós vamos passando por um processo de experimentação na vida desse conhecimento, ou seja, desse conhecimento empírico trazido a partir da formação que nós temos dos pais, dos nossos professores, da nossa cultura, da nossa religião ou da nossa não-religião, enfim, do contexto histórico que a gente está vivendo. Então, cada ser humano é um grande experimento, né? A grande questão é que, como nós não temos, os nossos pais não tiveram, os nossos após, os nossos professores não tiveram conhecimento sobre denunciência, sobre inteligência emocional, sobre psicologia positiva, muito menos sobre física quântica e relativística, então, praticamente, a gente desconhece como funciona, como funcionamos internamente. Então, o nosso aprendizado, é como a gente diz lá no Nordeste, a gente aprende na porrada, muitas vezes, né? E aí, como o Marcelo falou, essa coisa do café amargo, nós tendemos a achar que o café amargo é uma atrapalha na nossa vida. para mim, foi assim durante muito tempo. Então, o café amargo, as coisas que me desafiavam para mim, e aí, opa! Esse é o café amargo. É um cafezinho amargo. Então, se eu mudar, deixa eu voltar para lá, para ver se, fica alternando, quem sabe, né? E aí, será que é esse? Eu acho que talvez sejam dois microfones aqui. Tirar esse aqui? Oi, problema técnico. Derrubou? Não, não, Melhor tirar. Melhor tirar o seu microfone. Vamos lá. É a energia. É, é o mestre. E aí, quando a gente fala de abordagem quântica, de felicidade, nós estamos falando, nós estamos falando de possibilidades, não é? A física quântica é a física das possibilidades. Só que a gente, na minha formação, acredito, na maioria das pessoas, nós fomos criados na lógica de controle. nós queremos controlar a nossa vida fora, nós queremos, quando algo nos desaponta, nós queremos controlar aquilo, nós queremos mudar a realidade fora, nós queremos mudar os nossos pais, nós queremos mudar os nossos amigos, nossos professores, a gente está numa situação onde a gente quer que o mundo se adapte, é a nossa lente, a forma como a gente percebe o mundo, né? E essa questão do café amargo, normalmente o café amargo é a decepção, é uma perda, é uma situação traumática, é uma falta de reconhecimento aqui e ali, ou seja, são situações, são doenças, são acidentes, que nos levam a mudar o nosso estado emocional, não é? E na cultura na qual eu fui educado, essas coisas são algo para a gente estar exatamente rechaçando, estar, digamos assim, evitando, estar reclamando, estar se colocando numa situação de vítima quando essas coisas nos acontecem, não é? Então, nessa perspectiva, eu passei a compreender o mundo pela lente, não é? Pela lente da cultura, pela lente da religião, pela forma como meus pais viam o mundo e como eu fui educado, não é? E aí, de repente, é... de repente, a vida, não é? a vida, ela nos prega situações, nos cria situações muito especiais, não é? E aí, de repente, aquela forma como a gente compreendeu o mundo, seja na relação que você tem com seus pais, ou na relação que você tem... melhor tirar o microfone, se a sua filha é fraca, se a filha é fraca, aí realmente se a filha é fraca, vai piorar, né? Tem filha nova ali? Tem? Então, não, melhor tirar o microfone. o microfone? É melhor tirar o microfone. A gente... você troca aqui. Bom, então vamos... Alô? 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 Então, no meu processo de auto-descoberta, eu fui exatamente aprendendo a conviver com desafios, com sofrimento humano. E aí, de repente, as coisas mudam, porque acontecem situações nas nossas vidas, muitas dessas situações envolvem a relação com os nossos pais ou com as pessoas mais próximas da gente, enfim, desafios que nós temos na vida. É que, praticamente, é como se fosse uma atualização de software. É como se, de repente, a gente fizesse download de outras experiências, e essas experiências, quando elas, emocionalmente, elas são, digamos assim, impactantes, elas, como o professor falou aqui, elas vão lá no hipocampo e elas cravam, né? Elas cravam com força aquela experiência emocional e você vai download, é marquilo de memória. E, normalmente, as experiências, digamos, mais desafiadoras que têm, elas ativam exatamente o nosso radar interno, que é a psicologia, o pessoal de Harvard vem estudando aí com a psicologia positiva, que é exatamente uma área do cérebro que é chamada de cérebro sobrevivente, associada à nossa hemisféria esquerda. Então, o ser humano é um bicho extremamente complexo, né? Então, a complexidade humana é uma coisa incrível. Então, nós temos, praticamente, como se nós tivéssemos duas formas de ver o mundo. São duas lentes que nós percebemos no mundo, que é a lente através do cérebro esquerdo, que é a visão racional, a visão lógica, científica, a visão masculina do mundo. Nós temos uma outra lente, que é exatamente onde emerge a nossa intuição, a conexão com a dimensão espiritual da realidade, a visão artística, a visão plástica, é o olhar feminino do mundo. E aí, quando nós olhamos para a história, nós vemos que houve uma ruptura. E eu fico imaginando que tudo isso faz parte da nossa aprendizagem. Porque, num determinado momento da evolução científica, a ciência, por determinação do Papa, era uma área para ser cuidada apenas da matéria. Ele baixou um decreto ali com o Descartes, século XVII, e disse, ó, tudo bem, você vai poder fazer a exumação de cadáver, agora, por favor, não se mexa com questões do espírito, da alma, essa é questão de religião. É questão da ciência. E aí, a gente foi educado numa visão materialista do mundo. É como ciência e espiritualidade fossem coisas distintas. Quando eu estou falando de espiritualidade, eu não estou falando necessariamente de nenhuma religião institucionalizada, apesar de ter esse viés também. Mas é essa dimensão do sagrado, é a dimensão do mistério da existência, a dimensão das leis universais que regem as nossas vidas, que hoje são traduzidas, por exemplo, pela ciência dos relacionamentos, que vem emergindo aí com um trabalho brilhante do Bert Helling, que mostra que existem leis que regem as relações humanas. E essas leis que regem as relações humanas, elas estão associadas exatamente a essa forma como nós nos relacionamos com o mundo, e a forma como nos relacionamos com o mundo é a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos. E a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos faz parte de uma longa história, porque faz parte da história que os nossos pais herdaram. Então nós trazemos ali do nosso pai e da nossa mãe uma história singular, porque cada um também vem de uma história. E aí, de certa forma, nós, dentro dessa perspectiva, nós somos contadores de histórias. Então isso, depois que eu passei a ser um pesquisador também das tradições espirituais, seja do Oriente ou do Ocidente, eu, por exemplo, descobri no hinduísmo, que o hinduísmo tem uma história muito interessante, que ele chama de Lila, que é a peça cósmica, porque ele diz, olha, onde vocês estão vivendo, vocês são os atores de uma grande peça, de uma grande engenharia, que tem um propósito, o universo tem um propósito evolutivo, desde aquele momento da grande explosão do Big Bang, que não para de evoluir. Desde os primeiros elementos químicos, que depois se formaram as moléculas, depois que criaram aminoácidos, que em algum momento, há 3,5 bilhões de anos atrás, aprenderam a se dividir, e a vida nasceu ali. A vida nasce ali, e ela vai se propagar no nosso planeta a partir de seres unicelulares, principalmente bactérias, daí a nossa origem microbiana, daí a nossa necessidade de reconectar-se com os micrófonos, com as bactérias, de honrar esses seres, porque, na verdade, esses seres somos nós, 10%. Nós somos 10% humanos apenas, do ponto de vista de células, e somos 90% bactérias. Do ponto de vista genético, nós somos 99,5 bactérias, e somos apenas 0,5% humanos, então nós estamos precisando, realmente, nos reconciliar com essa origem bacteriana, de compreender que a vida, ela emerge em condições extremamente complicadas e difíceis. se você olha a história do universo primitivo, às altíssimas temperaturas, a gente vai perceber como essas dificuldades, como esses desafios, como esses cafés amargos, eles foram oferecidos aos seres ancestrais, esses micróbios, os primeiros seres unicelulares, que habitaram durante 2,5 bilhões de anos. O nosso planeta só tem micróbios aqui. E foram exatamente essas condições altamente complicadas que trouxeram a capacidade criativa da cooperação. Então, hoje, o paradigma dominante, o paradigma que foi, inclusive, quando o Darwin, pouco antes do Darwin morreu, que ele trouxe a questão da seleção natural, da mutação, ele vai dizer, caramba, eu tenho algo aí que eu não percebi. É o ambiente. Então, o ambiente é determinante na forma como o mundo se desenvolveu, como o mundo evoluiu. Com a descoberta recente também, não tem, acho que 20 anos, talvez, aproximadamente, da epigenética, nós vamos compreender que as nossas células também se desenvolvem em função do ambiente. O Bruce Lipton, um dos papas da epigenética, ele fazendo experimentos com células-tron, ele coloca lá, pega as células-tron, que são células que podem se transformar em qualquer célula do Bruce, são células inteligentes, e ele pega uma única célula-tron que promove o processo de divisão celular, onde ela se reproduz, ou seja, é uma matriz, uma única célula que se divide em várias células, e ele pega aquelas células que vieram de uma célula-mãe, ou seja, elas tinham o mesmo projeto genético, e ele coloca as células em ambientes distintos. E aí, essas células, uma se transformam na célula do osso, outra se transforma na célula do cabelo, se transforma na célula do olho, enfim, então, aí mostra exatamente essa importância do ambiente em que vivemos. Porque as próprias células, elas reagem, elas reagem fortemente a esse ambiente, e elas, na verdade, a identidade dela é construída a partir desse ambiente. então é muito importante que a gente compreenda isso para a gente perceber a beleza que é a engenharia com que esse universo misterioso nos meteu, que é um projeto de diversidade, ou seja, por isso que não tem duas pessoas iguais, não é possível ter duas pessoas iguais, porque cada ser humano nasceu em condições especiais, naquele momento que o espermatozoide fecordou o óvulo da nossa mãe, aquilo ali era um momento único, não tem duas pessoas com aquele momento único, nem o pai nem a mãe vão poder ser replicados em uma situação específica. Então, de uma forma ou de outra, cada ser humano está apto a contar essa história. Então, quando eu estou aqui trazendo esse conhecimento para vocês, eu estou contando a minha história. Então, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu sou hoje, tudo o que eu, os livros que eu já escrevi, enfim, tudo o que eu faço, as relações que eu tive, tudo isso faz parte da história que eu aprendi, da história que eu incorporei. Só que, num determinado momento da minha vida, eu praticamente vivia repetindo as histórias que me contavam. Eu não tinha muita liberdade em relação à história, porque eu simplesmente acreditava nas histórias que me contavam e eu era praticamente uma pessoa que reproduzia as histórias, as histórias dos outros. Inicialmente, naturalmente dos nossos pais. E aí, em um determinado momento, eu percebi que eu estava contando histórias com referenciais que não me faziam uma pessoa feliz. Ou seja, que me geravam muito sofrimento, que me geravam adoecimento com uma pessoa, uma criança com problema de saúde, adolescente, até uma parte da minha vida adulta, dependente de químicos e medicamentos. E eu praticamente percebi que aquilo acontecia na minha família inteira, mas não era só na minha família, era mais ou menos um programa onde as pessoas estavam doentes, elas viviam dependendo de medicamentos, elas acreditavam que era assim que devia ser. Então, e eu praticamente repetia também um programa, eu me colocava como vítima, eu reclamava das coisas, eu vivia sempre o tempo todo querendo mudar as pessoas, eu querendo mudar o mundo externo, eu querendo mudar o governo, eu querendo mudar esse, enfim. Um ser humano comum que está inquieto querendo que o mundo se adapte a ele. Então, eu passei uma boa parte da minha vida nessa perspectiva de buscar que o mundo se adaptasse a mim. E sofri muito com isso. Até perceber que, primeiro, a história que eu contava não era uma história original, era uma história que muitas pessoas contavam. Tem um sistema de crença que mapeava aquilo ali que levava as pessoas a perceberem o mundo daquela forma. E aí, eu comecei a investigar pessoas que, de repente, começaram a contar histórias completamente diferentes das usuais. Foi quando eu comecei a ler biografias de grandes mestres espirituais. Eu comecei pela Bíblia com 13 anos. Depois eu entrei no estudo do budismo, do hinduísmo, do zen-budismo, enfim, do hermetismo, do xamanismo. E aí, fui conhecer também mentes brilhantes como Weiss, como Milton, como Gabriel, ver a bibliografia desse povo todo, dos grandes músicos, Beethoven, Tchaikovsky, Mozart. Então, eu queria saber o que essas pessoas pensavam. E aí, eu percebi que eles também tinham uma narrativa de uma história. Eles tinham narrativas de histórias que têm a ver também com as histórias deles. E, em determinado momento, eles começaram, nessa narrativa, se você pega a história de Picasso, também você vai ver narrativas muito interessantes. Tem momentos que eles têm uma ruptura. tem momentos que eles não se enquadram mais. Eles dizem, não, eu vou fazer agora uma coisa diferente aqui. Eu vou seguir um... Tem algo aqui dentro de mim, né, que me traz para uma sintonia de valor, onde eu me sinto bem fazendo isso. Onde o meu coração se alega com o que eu faço. Então, eu percebi que existia isso, né, entre os grandes mestres espirituais, entre os grandes cientistas, pessoas que saíram da caixa, grandes políticos também, grandes, digamos assim, pessoas que influenciaram a humanidade politicamente. Então, em determinado momento, eles resolveram mudar o roteiro da história. A partir de um mergulho profundo dentro de si mesmo, a partir de um autoconhecimento. Foi quando eu percebi Jesus, passou 40 dias no deserto, Buda, quando ele chegou às quatro e nove verdades, ele ficou debaixo do arco, disse, eu vou gritar agora até me desemaranhar dessas coisas. Eu percebi que existia um roteiro de uma busca profunda pelo autoconhecimento, onde as pessoas buscavam validar verdades internas, ou seja, elas buscavam, nessa compreensão do mistério que as cercavam, elas buscavam uma identidade própria. Elas buscavam a identidade própria e elas passavam a perceber que esse roteiro, o roteiro da história poderia ser reescrito. ele poderia ser exatamente adaptado. E aí você poderia assumir um papel na história, você poderia assumir um papel na história onde você deixava de ser coadjuvante da história, onde você passava a ser o diretor-geral, onde você passava a ser o roteirista da história, o figurinista da história. então você agora a história você modelava a partir de um novo roteiro que fazia parte da sua própria experiência de vida. Então, quando você está se colocando a serviço, quando você está se colocando a serviço do propósito maior do universo, na compreensão eu comecei a perceber que existia um propósito evolutivo no universo. e foi quando eu caí o afixo que eu precisava me colocar a serviço desse processo evolutivo e que eu fazia parte dessa engenharia. Quando eu comecei a entender como funcionava o corpo humano, a mente humana, o cérebro humano, a nossa capacidade de autocura, a inteligência de cada célula, a inteligência de cada bactéria, eu digo, nossa, eu sou herdeiro de uma tecnologia muito avançada? Por que eu penso tão pequeno assim? Então, o meu trabalho foi exatamente, praticamente, fazer atualizações desse software, ou seja, de buscar o empoderamento e reconhecer o meu valor. O meu trabalho hoje tem sido levar para as pessoas e dizer, olha, você é uma pessoa extraordinária. Você precisa parar de pensar pequeno porque você não foi projetado para pensar pequeno porque nós somos filhos de uma inteligência extraordinária, de algo esplêndido. Nós precisamos honrar isso. nós estamos aqui para fazer parte, cocriar, fazer parte de um processo criativo, evolutivo, extraordinário. E nós temos as ferramentas, nós temos todas as tecnologias internas. Então, a grande questão é, por que nós somos herdeiros de tecnologias tão extraordinárias, onde cada célula tem os códigos da vida, lá dentro do núcleo, lá no DNA, você tem um código da vida que rastreia todo o processo evolutivo do cosmos e nós temos a conexão, a capacidade de maneira inteligente nos conectar a esses códigos e manifestá-los na nossa vida. A grande questão é que, simplesmente, nós fomos praticamente deseducados nesse processo. Então, nós fomos criados na cultura do medo, nós fomos criados na cultura da pequenez, nós fomos criados nessa cultura de não reconhecer a nossa própria força, o nosso próprio valor. Daí, eu lhe comentei aqui no primeiro dia, daí essa quantidade de farmácias, farmácias é o melhor negócio do mundo, porque é exatamente a cultura do medo para as pessoas viverem doentes e elas vivem doentes e elas não percebem que a doença é o café amargo que vai levá-las a um processo, vai estar empurrando-os para um processo evolutivo, está empurrando-os para que elas tenham, para que elas possam contar uma nova história, para que ela mude o roteiro da história, que elas aprendam consigo. Então, a coisa que eu mais aliento as pessoas que acompanham o meu trabalho, os meus alunos, eu tenho mais de 2 mil alunos no meu curso de salto quântico, desde o ano passado que eu comecei com esse trabalho do pôr de quântico, nós temos resultados extraordinários, e eu venho dizendo para as pessoas, o objetivo final desse trabalho é mudanças epigenéticas. O meu trabalho hoje está essencialmente voltado para que as pessoas se autocurem, que elas acessem a sua própria farmácia, que elas acessem a sua própria inteligência, e que elas saiam do controle externo, e que elas invistam no autocontrole interno, que é a mudança do software, é a mudança da frequência. E isso é possível através do livro, você tem que ter conhecimento. Por isso, eu estudo muito, eu estudo todo dia, praticamente. e eu busco exatamente com a descoberta dos neurônios espelho, que são os neurônios que refletem, que são ativados em função do ambiente que é mais preponderante que nós estamos vivendo. Então, vocês, como passaram aqui nesses dias, nessa convivência, eu quero que vocês ativarem os neurônios espelho. então, a frequência do cérebro mudou. Agora, o que é que acontece? Quando vocês saírem daqui e cruzarem aquela porta, o velho eu, o velho software, vai dizer, olha, estou aqui, beleza, e aí? Entendeu? O velho programa vai vir. E aí, esse trabalho da psicologia positiva, que era algo já reconhecido dentro da psicologia, mas o mapeamento de figuras, de subentidades, chamadas de sabotadores, que são estruturas internas de crenças que estão ali exatamente, racionalmente, dizendo, olha, você precisa de mim para o convivio, você para crescer tem que ser no sofrimento, tem que ser na dor, tem que ser na doença, tem que ser na competição, tem que ser no sofrimento, a vida é assim mesmo, a vida é difícil, a vida é complicada, ou seja, então, nós fomos criados, fomos criados praticamente doutrinados para o processo de auto-sabotagem. Essa é a minha percepção, como eu falei para vocês, eu estou contando aqui a minha história, a minha percepção clara hoje, e hoje, como eu estou muito mais atento e eu aumento cada dia o tempo que eu fico presente e observando as minhas próprias histórias, o que é que acontece? Depois que eu descobri, recentemente, eu descoberto a neurociência, nós temos, pensamos em média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. 90 mil, 90% desses pensamentos são iguais ao que a gente pensou no ambiente de abril. O que é que significa? você está com um software, o software está precisando ser atualizado, você está repetindo, 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 e aí, muitas pessoas que estão repetindo, 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 elas estão reclamando que a vida, estão doentes, estão assim, e elas estão achando que vão, só porque estão reclamando da vida, as coisas vão mudar, mas não tem como mudar se você não muda o software. Por outro lado, por outro lado, tem uma descoberta mais chocante. 50% desses pensamentos que nós temos sobre nós mesmos e sobre a percepção do mundo estão errados. São mentiras, deslavadas, que nós nos acostumamos a contar. Esse processo de lavagem cerebral que o professor falou aqui, então, isso está viralizando hoje. Você pode estar na frente da televisão ouvindo mentiras todos os dias e você está sendo programado para contar mentiras. As mentiras mais absurdas, mas você ouve muito, ouve ouve, ouve ouve, daqui a pouco você incorpora. E daqui a pouco está todo mundo falando aquelas mentiras. E aí, de repente, para você conviver em grupo, ou você conta mentira ou você não é aceito no grupo, então tem muita gente vivendo o que eu chamo de comportamento de boiada, que é exatamente essa coisa que você se adapta para as mentiras para sobreviver, para se aceitar, porque nós somos a maior parte do tempo exatamente dominados por esse cérebro sobrevivente, que é o cérebro que está dizendo olha, cuidado, tem ameaça aí. Tem ameaça aí. Então, você está na selva e de repente um leão começa a correr atrás de você. O que que acontece? Essa é a hora, por exemplo, de você, do sistema imunológico que está se fortalecendo? Não, porque fortalecer o sistema imunológico acha energia e você tem que correr, você tem que ter força nos seus músculos. A gente, em um segundo, gente, em um segundo, o corpo, nós trocamos 10 milhões de células morrem e 10 milhões de células novas nascem. Nesse momento do estresse do leão que está correndo atrás de você, produzir novas células não é prioridade. Não é prioridade. Entendeu? E aí, também, você começa a padecer de falta de renovação do celular. Então, quando nós vivemos nesse ambiente corriqueiro de estresse, que é exatamente quando nós nos acostumamos a contar mentiras, onde nós não, simplesmente, nos conectamos ao nosso poder pessoal, nós educamos o corpo a viver num estado permanente de estresse, de insegurança, de medo, olhando para coisas negativas, olhando para as memórias, aqueles de memórias passadas de negatividade. O que é que acontece? Significa que 24 horas você está com um leão correndo atrás de você. 24 horas com um leão correndo atrás de você significa todos os sistemas do corpo vão estar fragilizados, o sistema nervoso comprometido, o sistema imunológico é comprometido, de ser um reprodutor comprometido, entende? O que significa isso? É que você vai adoecer. Não tem como. Vai adoecer. E vai adoecer porque você tem por trás dessa estratégia da sabedoria cósmica, você tem um corpo que denuncia, que diz, olha, peraí, você recebeu esse tesouro? Você recebeu essa tecnologia avançada? Essa capacidade de você mudar o roteiro da sua própria história? se adaptar a sua história, aceitar a sua história e aprimorar a sua história, você está aí contando a mesma história de dor, de sofrimento, de incapacidade, de pequenez, de baixa autoestima, de alta desvalorização, caramba, você vai ter que adoecer. E aí vem exatamente a denúncia, que é os órgãos que estão associados às emoções e que começam a deflagrar no sistema de grito, de denúncia, de sofrimento. E aí, quando as pessoas me perguntam, hoje o senhor está me perguntando, a medicina cura, a quântica cura o câncer? Olha, não existe doença incurável, isso é uma lenda. Doença incurável existe quando você trata do sintoma da doença. A doença é uma oportunidade que o corpo está trazendo para que você crie seu valor. Se você olhar para a doença, ela é incurável. Mas se você olhar para o ser humano e reconfigurar o software, e olhar para a oportunidade que isso está, essa doença está oferecendo, não tem como, é natural, porque você tem um exército. Se você pega o sistema imunológico, a gente tem uma coisa absurda inteligente no nosso sistema imunológico. Se você pega esse elastron, esse elastron, ela se transforma em qualquer tipo de célula. No meu livro, Deu um Salto Quântico na Sua Vida, tem vários depoimentos de cura de alunos meus. E tem da Maria Clara, que eu não conhecia, conheci em Niterói depois, ela foi numa palestra minha, em São Paulo, que um amigo me convidou num curso que ele estava dando para fazer uma palestra, ele me pediu para fazer uma meditação na gratidão. E eu estava estudando sobre as células-tronco. E as células-tronco são essas células que quando você corta alguma coisa, corta seu dedo, e que se você tiver que seu sistema imunológico funcionando bem, você pode esquecer que as células-tronco vão resolver. imediatamente proteínas se comunica no interior do núcleo, imediatamente informações chegam na célula-tronco, vai lá resolver que tem o dedo cortado ali, repara, faz o reparo, cria proteína, cicatriza isso rapidinho, acabou-se, esqueça. Só que as células-tronco, você não acessa as células-tronco no estado de raiva, você não acessa as células-tronco no estado de ressentimento, você não acessa as células-tronco no estado de baixa autoestima. Então, eu entendi que ali estava exatamente o segredo da coisa. Era trazer a compreensão das pessoas que elas precisavam sair do domínio do ego, que é exatamente a mente burilando no passado, lembrando de coisa negativa que aconteceu, ou preocupada com o que vai acontecer, tendo como referência as experiências negativas do passado. Então, como é que você vai querer que algo novo se manifeste na sua vida se a sua mente está no passado? Não é possível, porque toda vez que a gente está pensando e esse pensamento tem um significado e produz um sentimento, uma emoção que é o produto final de uma experiência, você manda um sinal eletromagnético, você está mandando informação para o cosmos, dizendo, eu sou assim, manda essa experiência para mim de conviver com isso. É assim que acontece. E toda vez que você reclama da experiência, você está dizendo para o universo, olha, eu não entendi bem, repete um pouco, repete, repete. E aí você vê que é exatamente esse processo que leva as pessoas a ciclicamente, elas estarem prisioneiras de si próprias, porque elas, ao invés de agradecerem a experiência ao café amargo, que estão recebendo que a vida, criando as possibilidades dela evoluir e ir para um outro nível, ir para um outro referencial da montanha, onde ela pode ver uma paisagem diferente, ela fica ali mandando o mesmo sinal, dizendo que não compreendeu. Quanto mais você reclama, quanto mais você vitimiza, significa que eu quero mais dessa experiência porque eu não entendi absolutamente nada até agora. Então, repete um pouco mais para mim. E aí, quando você vai para a farmácia e fica assim, do pinto de medicamento, aí é que você complicou um pouco mais a coisa. Porque além de não entender a experiência, você está perdendo a oportunidade da experiência, você agora está agredindo o seu corpo. Você vai dizer, olha, é o seguinte, você para de gritar, para de denunciar alguma coisa, eu não estou cansado de estar ouvindo esse grito, aí para essa dor de cabeça, para essa fé, para essa... Então, você vai lá e cala o sintoma. Cala o sintoma e continua com o mesmo software atuando. O mesmo software, o mesmo programa está ali. Então, você está produzindo os mesmos tipos de proteínas porque o que nós fazemos a partir da ativação dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções é acessar através das moléculas da emoção, que são neuropeptídeos fabricados no hipotálogo, que vão se conectar aos receptores celulares, vão levar a informação para dentro do núcleo de forma a ativar ou desativar genes. E o que é que os genes fazem? Eles não fazem nada sozinhos, o genes sozinho não fazem nada. O gene tem o programa, tem o código. Quem ativa somos nós. Nós somos o capitão da nave. Nós precisamos assumir esse papel de capitão. Então, se você não assume, se você está contando histórias dos outros, ou se você está se utilizando, você está dizendo lá para os genes, olha, fabrica sempre essa proteína. Continua fabricando essa proteína fraca, doente, porque minha opção de vida é viver assim. Eu escolhi viver dessa forma. Quanto mais o corpo grita, mais você agride o corpo, com medicamentos, e perde a oportunidade de tomar esse café amargo, exatamente, de aprender com a experiência. dessa forma, a experiência de ser feliz dentro da perspectiva quântica, como a física quântica é a física das possibilidades, porque, na verdade, por que é a física das possibilidades? Porque dentro do átomo, não tem matéria. Não existe matéria no interior da matéria. Existe informação, existe vibração, existe energia. e somos nós, a mente, a nossa mente consciente que se conecta a essas possibilidades. A física quântica é chamada da física das possibilidades, porque o próprio universo evoluiu em quanta possibilidade? Nós somos uma raça jovem no nosso universo, no nosso planeta. A vida nasceu há 3,5 bilhões de anos, mas o Homem-Saps tem 200 bilhões de anos. só que nós trouxemos o potencial de interferir, de se comunicar com a matriz cósmica, e aí você pode dar o nome que você quiser, com Deus, ou mente cósmica, ou sempre o nome do universo, enfim, ou não pode ser que você ia dar nome algum, mas o que acontece é que há trabalhos científicos contundentes que a forma como você pensa e sente a fé da matéria produz realidade. E eu tenho um exemplo simples, talvez quem acompanha o meu trabalho, que eu costumo fazer, é simular você chupando um limão. Se eu pegar, pessoal, eu estou com um limão aqui bem bem vinho, suculento, eu vou cortar esse limão aqui, eu vejo aqui o suco saindo, eu vou pegar um pedaço desse limão, por favor, coloque um pedacinho do limão e sinta o sabor do limão. E aí o que acontece com a sua boca? Você tem água, então o que acontece é o pensamento de produzir matéria. Entendeu? Gente, isso é simples, nós produzimos matéria através dos nossos pensamentos e matérias que estão configuradas a partir das informações que nós temos lá no hipocampo. No caso das memórias negativas, é a prioridade do cérebro, é exatamente porque ele nos ameaça. Todas as experiências traumáticas e negativas nós tivemos, geraram ameaça e por isso ele fica simulando. Então você acorda, lá vem a simulação, você vai dormir, lá vem a simulação. Você vai fazer a viagem, lá vem a simulação. Vai para o almoço, lá vem a simulação. Entendeu? E aí o que acontece? Muitas vezes nós vivemos uma vida infernal em cima de simulações, de coisas que já aconteceram, coisas que talvez não façam nem sentido mais. No entanto, você se aprisionou por aquilo ali. E aí você não sabe como sair. Quanto mais você olha e quanto mais você dá atenção, mais você coloca energia naquela situação, mais você vibra eletromagneticamente conectado a essa possibilidade e mais você repete daquilo que você não quer na sua vida. Então dentro dessa perspectiva quântica, o estado, a escolha é exatamente quando nós ficamos no presente. Nós aumentamos o tempo de presença. Então o tempo de presença é exatamente o agora que é já passou, o agora que já passou. Então é você aumentar esse tempo e aí há uma relação com o chamado vazio quântico e o vazio quântico na verdade é pleno das possibilidades, a descoberta do campo do ponto zero. Eu acho que existe um campo de possibilidades. É como se tivesse gravado ali toda a experiência cósmica, tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer existe enquanto possibilidade nessa grande biblioteca. E nós, o universo, nos colocou o papel de ser co-criador dessa grande obra. Então veja, olha, dá uma passada pelo mundo, não é? Quanto mais eu conheço culturas, você vê o que o ser humano foi capaz de fazer. E foi capaz de fazer tudo isso a partir de uma simples ideia, uma ideia que desencadeou o pensamento, o sentimento, e aí você começa a materializar aquilo que nasceu nas suas entranhas a partir de uma percepção da realidade. Então nós nos vemos como construtores, nós somos colaboradores do universo nesse processo de exatamente colaborar, cooperar com o processo. Só que muitas vezes nós cooperamos destruindo. Então você vê que há muita destruição também no nosso planeta porque a lógica muitas vezes que nos foi ensinada é competir, é destruir quem está digamos no nosso mesmo campo de trabalho ao invés de cooperar. Eu costumo dizer que quando nós cooperamos nós ampliamos as nossas fronteiras. Então a lógica da cooperação é exatamente o que você vai encontrar no taoísmo, naquele símbolo lá do yin e do yang, que exatamente é o princípio da complementaridade que o Niels Bohr vai mostrar aqui se existe lá um dos princípios da física quântica porque lá no interior do átomo você vai ter tanto a luz tendo um comportamento de partícula como um comportamento ondulatório e a própria matéria do qual nós temos feito tem esse comportamento chamado de comportamento dual. Ou seja, você é uma possibilidade dentro desse campo. E quando uma mente consciente entra no jogo olhando, percebendo a realidade você materializa. então a realidade quanticamente falando isso você vai encontrar também paralelos em várias tradições espirituais como o hermetismo do antigo agito o próprio budismo que é exatamente a realidade radial que coemerge com algo dentro de você. Então nós não estamos vendo a realidade propriamente dita como dizia Heisenberg. Nós vemos a realidade que se adequa ao método da nossa investigação. Então isso é lindo, é profundo. E está dizendo olha, tudo é transitório. Você vai ver isso também como um dos princípios do budismo que é exatamente a impermanência. Olha, o que permanece é a impermanência. não se apegue às coisas transitórias porque você vai sofrer. Tudo faz parte da experiência da vida. A experiência da vida é você observar o trânsito, é o fluxo. É o que permanece é o fluxo. E nós podemos aprender com a experiência do fluxo. mas não queira parar o fluxo porque não é possível parar o fluxo da vida. E aí nós vamos percebendo que muito do que a gente chama de infelicidade é praticamente um software. É praticamente um software. É um programa onde nós fomos educados para sermos infelizes e doentes. A impressão que eu tenho é essa. Com tanta doença e infelicidade com a quantidade de pessoas deprimidas com a quantidade de suicídio, gente. entre jovens é uma confusão. Muita confusão, muita falta de perspectiva, muita falta de propósito. Então tem muita vez exatamente que aí o que acontece do ponto de vista químico, deixa eu colocar aqui o... é do ponto de vista químico, você vai alterar. Deus lá. Ele foi para o universo para lá. Ele não solta o quântico. Então você vai ver que existe uma química associada ao nosso padrão de comportamento. Então serotonina, agradecer. Por isso que a ciência da felicidade de estudar de rato tem a ver com a serotonina. Agradecer todos os dias. Desfrutar da natureza. Vai para a praia, vai caminhar, vai andar na coloresta, vai caminhar em cachoeira. Recordar coisas boas. Dopamina, dormir de sete a nove horas por dia, fazer exercícios. O exercício tem a ver com a endofina também, que é por isso que os atletas se iniciam nas suas atividades, porque faz um bem, não é dono, gente? Às vezes eu estou cansado, às vezes passo um dia trabalhando, e aí eu digo, não, vou fazer uma atividade física. E eu passo 30 minutos na atividade da Europa, soando bastante, ou depois eu vou nado, nado um quilômetro, eu me transformo em outro ser. Eu não sou mais a mesma pessoa. Então é importante que vocês observarem isso, como muda a sua química, ou eu passo 40 minutos meditando. Eu não sou mais a mesma pessoa depois que eu medito. Porque eu vou trazer exatamente a serotonina, a sensação de bem-estar, eu saio do diálogo infernal, do passado, do futuro, e aí eu vou poder me conectar a novas possibilidades na minha vida. Oxidocina, abraçar o médico, a dar um abraço, a terapia do abraço. Tem aquela, a ama, que é uma mestre indiana, ela vive pelo mundo e dá um abraço às pessoas. Você tem que me abraçar, a generosidade, na gentileza, então, cantar, rir com as pessoas. Então você vai ver que tem atitudes que você pode treinar-se, você pode treinar-se diariamente, você pode treinar-se, é um software, é um programinha que você precisa ativar todos os dias. Então é uma coisa, é uma reeducação, gente, é um processo de quem faz atividade física vai para a academia ou que é atleta, você precisa ser um atleta emocional, precisa ser um atleta espiritual, que é uma educação do seu corpo e aí quando você entra, mesmo que você traga uma programação genética, que é uma possibilidade que nós herdemos dos pais, nós podemos alterar a forma como a gente se expressa. Trabalho feito para o doutor repete bem a sonha, é um dos maiores estudadores do efeito placebo, oito semanas, pessoas que nunca meditaram na vida, se encontrando duas horas por dia para meditar, eles alteraram, eles ativaram mais de mil e seiscentos genes que estavam associados ao bem-estar, exatamente a saúde, o fortalecimento da imunoglobulina A, que é um gene associado que combate as bactérias e o vírus nocílio, fortalece o sistema imunológico, então você muda e eles, ao mesmo tempo que eles ativaram genes que estavam adorbecidos do bem, da saúde, do bem-estar, da felicidade, eles desativaram mais de mil e quatrocentos genes associados ao estresse, a uma série de doenças, a dificuldades de cicatrização no corpo, então você vê que aí você reconfigura, então a prática diária, seja de atividade física, seja de meditação ou de oração consciente, ou do yoga, do pesquisa, alguma coisa que você fique parado no presente, fique aqui, aqui no campo das possibilidades, deixe de ficar se maltratando, você muda a configuração e seu corpo começa a falar outra língua, começa literalmente a falar uma outra língua, parece que está vindo do Brasil a informação, então a ciência da felicidade tem como prática a gravidão e de outras atitudes diárias que impulsionam a vida, então como o professor Marcelo falou, se nós começarmos a entender esse café amado como uma possibilidade, é uma possibilidade quântica que está associada a uma probabilidade, quando nós estudamos, quem for fazer o curso do coaching, eu vou detalhar isso para vocês entenderem como isso é matemática, tem uma equação de um prêmio Nobel austríaco, chamado Erick Schrodinger, que ele mostra isso, que existe uma onda de possibilidades, e essa onda de possibilidades, ela tem uma parte mais alta da onda que está associada ao nosso condicionamento, e tem partes da onda lá embaixo, que são coisas que a gente não olha na nossa vida, e às vezes a solução para o nosso problema está ali embaixo da onda, só que você não acessa aquilo, você não treina seu corpo para aquilo, você não acredita certamente naquilo, e aí nós podemos reconfigurar o padrão de onda, é exatamente a capacidade de nós alterarmos o software, e fazemos com que esse padrão de onda se desloque, e que possibilidades que nós não estávamos acostumados a acessar, nós possamos trazer isso por todo, ou seja, nós podemos criar um novo condicionamento consciente, de uma nova atitude perante a vida, de um novo comportamento perante a vida, é o que vai nos levar a fazer novas escolhas, as novas escolhas naturalmente vão levar a que a gente viva novas experiências, as novas experiências vão ativar processos emocionais novos também, processos emocionais novos vão estimular novos pensamentos, novos insights, e aí você vai começar a se reinventar, então é um processo praticamente de reconstrução, ou seja, é um processo de automodelagem, agora, isso requer vontade, o Einstein dizia que tem uma força mais poderosa do que a bomba atômica, do que todas essas bombas nucleares que é a vontade, então você tem que ter vontade, você tem que ter vontade de ir para um outro plano, levar sua vida para um outro lugar, bom, a investigação, a primeira coisa, o que eu digo muito para os meus alunos é, seja um cientista de você, cientista é a pessoa que não tem preconceitos, ela investiga, ela se abre, eu quero saber tudo sobre o pensamento de esquerda, eu quero saber tudo sobre o pensamento de direita, eu quero saber tudo sobre o pensamento de extrema direita, de extrema esquerda, de todas as religiões, eu quero entender o que essas pessoas pensam, eu estou aqui aberto para investigar, entendeu, então um cientista é aquela pessoa que diante de anos às vezes acreditando em uma coisa e que uma pessoa chega e diz uma coisa completamente diferente, ele simplesmente diz, olha, isso para mim não faz sentido, mas como ser humano eu vou investigar se isso faz sentido, porque não adianta ficar falando para uma pessoa e dizer, olha, isso que é certo, isso não funciona, a gente precisa inspirar as pessoas a se investigarem, entendeu, porque só a experiência é que leva você a ratificar aquilo como algo que faz sentido para você e isso ninguém faz com você, ninguém faz e nem deve fazer, porque nós temos que viver a nossa própria experiência, então, esses emaranhamentos, sobretudo a relação com os pais, o trabalho do Betel é muito claro, nós temos emaranhamentos com os nossos pais e os nossos pais emarinhados nas relações familiares e faz parte de um aprendizado, porque nós estamos aqui para ajudar a curar o sistema, nós estamos aqui com a tarefa simples de curar o universo, curar o universo significa curar a nós mesmos quando nós curamos a nós mesmos numa compreensão maior de que nós somos nós contribuímos com a cura sistêmica, tanto dos que vieram como os que virão, porque nós vamos passar por mudanças epigenéticas e essas mudanças epigenéticas, ou seja, a expressão de novos genes, nós vamos até passar para as futuras gerações, então, nós fazemos parte do aprimoramento da raça humana, isso nos dá as pistas para ter relações harmônicas e felizes, então, é aí onde entra essa questão da engenharia, ou seja, de cada um se transformar num cientista e começar a se divertir com a vida a partir desses desafios, eu conversando com a Sofia Helle, eu estou organizando um evento internacional de constelações familiares, está me permitindo um diálogo muito profundo com as pessoas que criaram a constelação, ela disse, na linguagem do Marcelo, aí é como se ela tivesse dito assim, olha, quanto mais café amargo você tomou na sua vida, mais você pode ter uma vida extraordinária, porque são esses cafés amargos que vão lhe dar músculo, então, vai lhe dar força, vai lhe dar força para que você possa seguir na vida, então, deixa eu passar rapidinho aqui que eu vou só aproveitar, você não vai ser feliz sozinho, promove bem, coopere mais, seja gentil e generoso, tenha um bom coração, tenha um bom coração, impulsiona os valores elevados que te conectam a algo maior do que você mesmo, então, a gente tem que pensar grande, essa é a questão do propósito, é muito diferente uma pessoa que está envolvida com um propósito, com algo que é muito maior do que ela mesma, entende, então, isso é energia eixo de todos os dias que nós recebemos, pode, acho que você passando aí está mais rápido, não é? Ser feliz e otimista amplia sua perspectiva de vida em 11 anos e impulsiona o teu sistema imune para te proteger das doenças e se recuperar mais rápido e ter reações de novo. Gente, ser feliz significa que você não vai ter tristeza, vamos acabar com isso, tristeza faz parte da vida, decepção faz parte da vida, entendeu? Vamos aceitar a vida como ela é, isso não significa resignar-se, é entender que a vida está nos possibilitando ir mais além a partir dos desafios oferecidos. Ser feliz é uma atitude, um estilo de vida em que conscientemente posicionamos internamente um estado de ser que nos conecta a ser mais resilientes e a vermos oportunidades nos desafios. Então, é um estilo de vida, você pode optar em ser feliz. Então, não fique nessa, não está triste, não, faz parte da tristeza, faz parte da vida, decepção faz parte da vida, na verdade, as pessoas de maior sucesso na vida são as pessoas mais resilientes, ou seja, que elas não se sentem fracassadas quando o fracasso acontece. A identificação dos silenciosos inimigos internos e os sabotadores nos torna vigilantes ferenes do estado de ser que promove a satisfação em nossa autoestima e a disponibilidade para aprender e evoluir. Então, aprender significa criar novas redes legais. é uma coisa que o cérebro adora. Segundo o neurocientista, parece uma criança entrando numa loja de doces ou num parque de diversão. Fica ali o cérebro só pitando. O cérebro adora a criatividade, adora coisas novas. Eu vou passar para vocês aqui, para quem estiver querendo fazer um aprofundamento desse trabalho, quem estiver querendo, em busca de uma nova identidade, de uma nova personalidade e um novo eu. Esse trabalho que eu estou fazendo no próximo final de semana aqui é exatamente para isso. Então, o objetivo do coaching quântico nas pessoas que estão fazendo esse trabalho é só para coach? Não. Esse é trabalho para qualquer pessoa. Se você for um coach, certamente você vai ter um programa que não tem nenhum curso de coach. Mas se você for um médico, se você for uma dona de casa, se você for um artista, se você for um advogado ou um engenheiro, seja lá o que você for. Você só precisa ser um ser humano em busca de evolução. Esse trabalho que eu desenvolvi é para seres humanos que querem evoluir, que querem sair da caixa, que querem se empoderar, que querem dar um basta, esse em, 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 essa conversa, essa vitimização, esse diálogo interno, infernal, de aprisionamento, e que esteja, que tomou a decisão de dizer, olha, eu quero contar, eu quero criar um novo roteiro da minha história. Eu quero aprender como treinar o meu corpo emocionalmente para sair, parar de ir para a farmácia, para me intoxicar com medicamento e ser o meu próprio médico. Então, um dos objetivos do curso é exatamente você se transformar no seu próprio médico. acessar o que a natureza já nos deu, nós temos, nós herdamos isso na essência, é um código maravilhoso, uma inteligência extraordinária, conversar com as células-prontas, passar o WhatsApp diariamente para as nossas células de forma que a gente possa acessar aquilo que nos interessa de fato. Eu vou, você vou? Ser feliz é uma atitude do instinto de vida em que conscientemente de vida,